E agora você vai conhecer uma escolinha de futebol no bairro Perucão, que atende mais de 100 crianças carentes. O projeto foi criado há 10 anos por um ex-atleta do Botafogo, que fala com orgulho dos craques surgidos na escolinha. Meu nome é Isaac, eu sou jogador de futebol, eu tenho 10 anos e sou atacante. Meu nome é Heitor, eu jogo no craque futuro, eu tenho 7 anos e eu sou jogador caro. Eu quero ser jogador atacante. Esse trio meio tímido assim é só fora dos gramados, viu? Pois em campo, a agilidade com a bola no pé ganha vez. Os meninos de famílias carentes de Guarapari fazem parte da escolinha de futebol Craques para o Futuro. Um projeto idealizado pelo ex-jogador do Botafogo, Edilson, que jogou entre grandes craques de 1992. Entre eles, China, Eleomar, André Duarte e Wagner Goleiro. Depois de aposentar da carreira, o ex-atleta quis dedicar a vida ao sonho de crianças e adolescentes. Foi aí que deu início ao projeto Craques para o Futuro. E quem não consegue pagar mensalidade por aqui, ele conta que pede ajuda aos pais de outros alunos. E juntos oferecem bolsas. E isso mostra o verdadeiro sentido do esporte. Trabalhamos, como eu brinco com alguns pais aqui, é o Robin Hood. A gente procura os pais que têm um pouquinho de condição para pagar a mensalidade de outros que não têm nada. E a gente trabalha com... Hoje nós temos 25 bolsas. É para as crianças mais carentes. Atualmente o projeto atende mais de 115 alunos. E o que se destaca aqui em campo é que não tem diferença de classes sociais. No gramado, é de igual para igual. Bem, a importância do projeto, em primeiro lugar, é tirar os garotos das ruas. Que é proporcioná-los a eles esse convívio com outros atletas. Que hoje nós trabalhamos com atletas de baixa renda e com a renda um pouquinho elevada. Então aqui dentro é todo mundo igual. E a gente procura trabalhar essa igualdade com todos. Com pouco incentivo por parte do poder público, a Escolinha tenta manter o foco, enfrentando um desafio maior que o outro. Um deles é quando precisa adquirir material de treino e uniformes. Pois muitos alunos não contam nem com recursos para comprar chuteira. E acreditem, mesmo com tantas dificuldades, a Escolinha já lançou jovens que estão jogando em clubes profissionais. E falar deles é motivo de orgulho para o treinador. Há 13 anos atrás nós iniciamos o Crack Futuro. E nesse período temos jogadores no Flamengo, que é o Davi Vilas. Matheus Lovato está no Internacional. Temos nove atletas no Esporte Contagem, em Belo Horizonte. E é com empenho e dedicação que a Escolinha vem conquistando troféus e medalhas por onde passa. Atualmente o destaque vai para a categoria sub-13, que venceu recentemente o campeonato da Copa Guarapari. Ainda a Copa Carlos Germano e Marechal Floriano. E ainda teve goleiro menos vazado das competições. E essa turma, em breve, embarca para mais uma missão. Estamos viajando no domingo para disputar o Brasileirinho em Belo Horizonte. Nesses 17 atletas que estão viajando, quatro já foram aprovados pelo Atlético Mineiro. E a vitrine. A gente procura, na primeira linha, trabalhar o social. Diante do social a gente vê atletas com potencial. A gente trabalha alto rendimento. Que é justamente para proporcioná-los a esses atletas a condição de estar em clube. Para apoiar esses craques do futuro, basta fazer contato com o professor Edilson, que tem um grande sonho pela frente. Criar um centro especializado em jovens atletas e tornar Guarapari referência no futebol. Montar um centro de treinamento para alcançar 100% sem cobrar nada. E peço a Deus, tenho orado muito, tenho trabalhado muito para conseguir esse objetivo e ajudar essas crianças. Parabéns ao Edilson Ferraz pelo projeto social que tem feito a diferença na vida de tantas crianças. Lembrando que empresas também podem apoiar a escolinha. O campo, que fica no bairro Perucão, conta com um muro em toda a extensão do gramado. E cada anúncio que é pintado no local, o recurso vai direto para a escolinha e ajuda crianças, como a gente viu aí na reportagem. O campo, que fica no bairro Perucão. O campo, que fica no bairro Perucão.